Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA 3 Continuando rumo ao 100% Depois de ter feito tudo praticamente de secundário aqui dessa ilha aqui Os coletáveis e missões secundárias e tudo Eu vou estar fazendo a missão da história aqui, fazer a missão do Tony Vamos lá, o Tony continua a treta dele com a triade Vamos pegar o carro aqui, vamos lá Ele deixou um caminhão com uma bomba Um caminhão de lixo que a gente vai usar para entrar lá no QG da triade Uma bomba que o Aide Ball instalou Caminhão, essa é uma das últimas missões aqui de Portland Já fiz tudo de secundário que tinha aqui Olha lá, está lá o caminhão Tudo que era possível eu fiz aqui já Então essas são as últimas missões mesmo Tem essa e mais duas se eu não me engano Vamos pegar o caminhão aqui, como ele disse, com muito cuidado para não bater O caminhão tem um nível de dano e também tem um tempo ali Eu não posso demorar, senão o caminhão vai explodir Cuidado aqui para não capotar É só virar a esquerda aqui e se dá lá Isso, se os NPC colaborarem e não entra na minha frente Vai estar tudo certo Olha lá, não posso bater o caminhão e também não posso demorar também, né? Vai passar o tempo O caminhão de lixo é o único bagulho que pode ir Fora o caminhão de peixe dos caras da triade, né? É um dos únicos veículos que pode entrar lá no QG dos caras Ó, muito cuidado aqui, ó Ixi, desculpa, vou ter que atropelar você Ó, o caminhão por enquanto está intacto Opa, sai da frente Também não posso me alvorar tão rápido Vou cortar a caminha aqui, ó Começou a chover Ó, vou cortar a caminha por aqui, ó Aqui dá para cortar uma boa volta, ó Cuidado para não capotar o caminhão Não bater em nenhuma árvore Beleza Aqui, ó, tem muito trânsito mesmo Ó, o QG da triagem fica nesse cantinho Beleza, vamos ver se eles vão abrir o portão para a gente Opa, coleta de lixo Coleta de lixo Deixa nós entrar aí, ó Por enquanto tudo numa boa Vamos lá coletar o lixo Cadê o lixo? Vamos coletar o lixo Haha, só que não, né Bomba armada Meu, os caras percebeu já Já percebeu, ó Começou a atirar em mim, ó Vai explodir, explodiu Ó, não posso ficar muito perto Porque senão é perigoso Dá um bug e meu carinha fica preso ali, ó Pensa que eu tenho que correr Para não explodir junto, meu Ó, deu certo, ó Só que Vou tomar bala agora, mano Vou tomar as balas aqui Deixa eu matar esses caras aqui, ó Desfogado Morreu, vamos sair daqui Vamos lá pegar mais uma missão lá Continuar Missão do Salvatore Vamos embora Já aqui perto da missão Da mansão do Salvatore Vou pegar mais Alguns últimos trabalhos com ele aqui Antes de a gente ir embora dessa ilha Vamos lá, então Nós devemos levar esses caras colombianos Mas enquanto estamos em guerra com os triados Nós não somos mais fortes O cartel tem dinheiro sem para atingir Essa coisa do salvatore Se nós fazemos um ataque aberto Eles irão pular o chão com nós Eles devem fazer salvatore Naquele grande boat Que Curly levou você Então nós temos que usar nossas heads Ou mais uma cabeça Você Eu estou pedindo para você destruir Essa fábrica de Spank Como um favor pessoal Para mim Salvatore Leone Se você fizer isso para mim Você vai ser um homem feito Qualquer coisa que você quiser Vá ver o 8Ball Você vai precisar de sua expertise Para derrotar esse boat Vamos lá Essa missão não é tão fácil Salvatore quer que a gente acabe com alguns colombianos Mas essa missão é aquela Que você tem que usar uma sniper Tem que matar uns carinha E a gente vai ter que ir lá no No 8Ball O cara das bombas Ali está aqui perto Apareceu até no radar ali Essa aqui eu só precisava de um pouco de grana Precisa ter no mínimo 100 mil Acho que é 100 mil O valor que você vai ter que Gastar na missão Beleza vamos lá Vamos lá Bombardeando a base Ato 2 Como eu disse Vai precisar de De 100 mil Para cobrir os gastos da missão Com as bombas Eu já estou equipado aqui Com a rifle sniper Botão direito eu miro Do zoom Com o scroll Vamos lá Para aproximar Beleza Olha os aqueles comandos básicos GTA Vamos lá então Para a localização Beleza Tudo certo Ô polícia A culpa dos 6 Mano Olha lá Atropelei o cara Já vai entrar de mim A culpa foi dele Você viu Estava indo na minha Olha lá Olha lá o NPC Olha lá Olha lá que merda O que os NPCs fazem Nem fui culpa minha Agora Estou andando na minha Os caras vêm me bater Uma estrela de procurado Espero que não atrapalhe a missão Acho que logo sai Só achar uma estrela do suborno Não sai Estrela Foi culpa deles Dois caminhos de sorvete Esse carrinho era difícil de achar Na versão clássica Vamos assim mesmo Acho que não vai atrapalhar não Procura um lugar bom para atirar Ele só vai atirar quando Quer dizer Ele só vai entrar Quando eu der o primeiro tiro Olha lá Ver bem a localização Dos colombianos Olha lá Tem um monte de colombianos Aí dentro Que mata tudo Antes do cara entrar Eu tenho que Quase atirar Sem parar Se eu parar um pouquinho O cara morre Beleza Eu vou desarmado Aqui ó Vou bem no cantinho Aí os caras não vão me ver Tem que estar desarmado Aqui atrás não Nesse canto aqui ó Passo aqui na frente Sobe essas escadas aqui À direita Vira aqui à esquerda Sobe mais um pouquinho Escada Aqui nesse telhado Bem bem nesse cantinho Aqui ó Vou pegar a sniper Aqui ó Selecionar Ele vai entrar Depois que eu der o primeiro tiro Tem que ver bem a posição Dos colombianos Olha lá O primeiro ali ó Vou acertar ele com um tiro Na cabeça Vou ver bem Aí ó Beleza Não dá tanto zoom não Já era Ó Esse foi mais rápido Beleza Tem que ser rápido O cara vai morrer Um tiro só Se eu errar já era Já era também Era o cara Quer dizer Não posso vacilar Morreu também Morreu Ó mais um Aqui Ó lá Toma Ó mais um Acho que esse é o último Agora foi ó Explodir aqui Para garantir Ó lá O cara Acho que não tem mais nenhum No caminho ó Ó O cara vai colocar As bombas lá agora Se sobrar um Vai ter vezes Eu fazer essa missão Se sobrar um cara E falhar a missão Mas beleza Parece que deu certo Só esperar ele armar A bomba lá Finalizar a missão Acho que é só isso Tem que ser bem rápido Ó lá Explodiu o navio Esse cara é muito louco Boa missão Passado ó A gente gastou 100 mil Mas a gente ganhou 150 Quer dizer O lucro foi de 50 mil Porque a gente gastou 100 Para fazer a missão Vamos lá Fazer mais uma missão Salvatore Provavelmente a última Dessa ilha Vamos fazer a última missão Salvatore Aproveitei Fiquei com a Com a picape Aqui do cartel É meu favorito E aproveitei Um pouco Messia Aproveitei 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 Antes que os policiais encontrem Para mim Essa missão É uma pegadinha Estou ligado Já fiz outras vezes Ele disse Que tem um carro Para me pegar Para me levar Para o Triturador O carro está Marcado ali No mapa Parece que tem um carro Mesmo Mas se eu pegar Esse carro Ele vai explodir Então vou até Meio devagarinho Aqui Mas não é mudanada Eu vou em direção Ao carro Lá Chegando lá perto Eu não vou pegar o carro Chegando aqui Vai aparecer a mensagem Está demorando um pouquinho Aqui Olha lá a mensagem No beep Tem que prestar atenção Aqui a Maria O carro É uma armadilha Aí Já aparece outra localização Para mim Se eu pegasse O carro explodir Ia dar errado Aí eu tenho que ir Na outra localização Foi a Maria Que me avisou Era uma armadilha Do Salvatore Para Para mim pegar Então agora A gente vai dar Adeus A Porto E vai para outra ilha Que me avisou Salvatore que mais históricos italianos queriam reuniões mais amaceladas aqui ó, o barco é uma coisa que eu não gosto de pilotar muito nesse GTA aqui mais antigo vou tentar parar naquela marca ali ó, não freio ó, vai meio difícil ó ó, ele não para ó, vou dar uma rézinha aqui nele ó, ainda bem que tem ré vou tentar estacionar ele aqui naquela marca ali, acabei passando Ahsoka e eu vamos ter que falar, por que você não vai cruzar por aí? você precisa de um lugar para se sentar baixo, tem um barco no bairro de Bellevue que deveria ser para as suas necessidades, vire aqui para o meu condo quando você está pronto e você e eu pode ter um pouco de conversa ó, liberou até uma conquista, ó, o homem marcado missão cumprida, agora estamos aqui, eu não vou fazer a missão agora vou salvar o game, temos uma nova garagem agora nós conhecemos um novo contato também, a Azuka ela vai ter alguns trabalhos para a gente, ó liberou ali ó, nós estamos nessa ilha do meio aqui agora, é maior que a outra Stoughton Island a gente saiu de Porto, as missões vão ser aqui agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz na na outra ilha de Porto, vou fazer as missões secundárias para depois estar prosseguindo com as missões da história vou lá salvar o jogo para garantir, conhecer, guardar o carro na nova garagem cortar a caminha aqui, ó isso aqui é uma nova ilha, vão ter novas gangues aqui aqui ó, essa nova garagem, essa garagem é maior que a outra, ó ó, as coisas que eu liberei na outra, vão aparecer tudo esconderijo, ó o suborno o coração ali, ó as armas que eu liberar pegando os pacotes, tudo aparecer aqui, ó ali as armas ali, ó vão aparecer aqui nesse esconderijo também subornos essa garagem é melhor, ó, cabe mais dois ou três carros certeza cabe dois carros ali, ó a outra só cabia um ó, tem um coração ali, ó e aqui eu vou salvar o jogo aproveitar para salvar o game, ó salvar em seguida isso aqui mesmo, ó para garantir beleza, então essas foram, ó as estatísticas, vou dar uma olhada aqui, ó porcentagem, 31% conclusão do game beleza, então essas foram as missões de hoje, vou continuar fazendo missões secundárias dessa vez, as de estalto muito obrigado a todos que assistiram um grande abraço e até a próxima falou